O Chateau de Saint-Touane, base do Comitê Olímpico do Brasil, durante os Jogos de Paris, lindo como ele é pelo lado de fora, guarda alguns segredos lá dentro. E o mais saboroso deles fica escondido no porão do castelo. Claro que uma alimentação saudável é importante, que uma refeição bem balanceada, com os nutrientes necessários e tudo mais, é fundamental para atletas, atletas olímpicos. Porém, ainda mais importante que tudo isso, é o acolhimento emocional que só um tempero caseiro pode oferecer. A gente trabalha com temperos naturais, a gente tem buscado realmente trabalhar com ervas, como salsinha, coentro, enfim, realmente trabalhar de forma... A gente buscou uma fazenda próxima a Paris, que é orgânica, para trazer esse sabor um pouco mais acentuado no cozimento das coisas. A gente evita tudo o que é condimento industrial e traz tudo o que é mais natural, de legumes, verduras. No time da Sara, até o uniforme é cheio de brasilidade, com feijoizinhos olímpicos. Aliás, são 16 quilos de arroz e feijão todos os dias por aqui. Já tem até prato favorito. Olha, o que mais está rolando aqui em estado, a orana é feijoada. E tem a feijoada vegana, ou seja, as veganas estão ainda mais felizes. Tudo planejado com anos de antecedência para o conforto e rendimento dos atletas. Normalmente, eles saem de aclimatação, ou estão já em outros países, ou passaram muitos dias e meses viajando, comendo aquela comida fora de casa. Então, quando eles olham o buffet, que tem o arrozinho, o feijão, a farofa, a carninha, aquela saladinha básica, é de emocionar, que os olhos brilham, e falam, meu Deus, não acredito que eu vou comer isso. Então, isso traz uma felicidade muito grande para a gente também, né? Além disso, resolvem um desafio que os atletas enfrentam na Vila Olímpica. As filas do refeitório. Quando na Vila faz falta, tem fila, tem espera? Muita, muita. A gente tem fila, em muitos momentos a gente tem que esperar, quando a comida acaba, por exemplo, o frango acaba, tem que esperar quase 30, 40 minutos para sair uma remessa nova. Então, normalmente esse tempo de alimentação na Vila dura pelo menos uma hora e meia. Aqui a gente consegue chegar, se alimentar, já voltar para a Vila, que também está super próxima aqui de onde está o restaurante, que praticamente 5, 6 minutos a gente volta e consegue descansar. Então, facilita também esse processo de preparação e descanso para a gente chegar na melhor maneira para os jogos. E já que estamos por aqui, bon apetite!